Música E ai galera, beleza? Eu falo que agora estejam bem menos Algo aqui no vídeo da nova era Sim, a nova era vai acabar Neste vídeo ou não Porque eu estava a pensar que No mesmo aqui Talvez seria legal fazer algumas Construções Tal Então É, sei lá, alguma coisa do tipo Que é Que Tem para se fazer Da Bem Não sei o que mas Fazer Alguma coisa assim Olha, eu ainda não sei O que fazer Eu acho que vou testar esse Esse Coisa aqui do 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 Acho que eu já cheguei a testar Não lembro, vamos dar uma testada aqui É não, provavelmente não testei ainda Olha Olha, é bom hein Não, sério, é bom Droga É É o É o Tipo meio que envenena Olha Tipo meio que envenena Olha Esse Esse poison aí A lentidão Que Sei lá É bom Digamos Eu queria dar uma testada Sobre Sobre quanto Ou Olha Quanto dano é a idade Ataque 1 É Voltar pra minha casa Eu quero Fazer um pequeno teste Que eu não Provavelmente não dá certo Ou Ou não Vai que dá Que Uma olhada É Não funciona Então pessoal Acho que isso é isso Isso foi um último vídeo de agradecimento E até a próxima Tananana Tananana